Salve galera, estamos na cena de novo! Mete o dedo aí, se inscreve no canal! Fala rapaziada, acabei de fazer a troca dessa catraca aqui, coloquei uma nova A catraca estava ruim, estava regulando e o freio estava voltando direto, estava freando só uma roda Aí identificamos aqui a catraca ruim, já colocamos a nova aqui, tiramos o parafuso aqui 17 Aqui a estria dela é uma estria grossa aqui, já está no lugar, já está regulada já Pronto para liberar e para o carregamento A velha aqui, e a nova aqui já no lugar Chega papá!